E agora, Celso Venise. O Homem do Tempo Olá amiga, olá amigo. Tempo instável nesta sexta-feira. Frente fria está lá no Oceano Atlântico, mas a circulação dos seus ventos trazem umidade para o litoral. Muitas nuvens e de vez em quando chove, principalmente onde a Serra do Mar avança em direção ao mar. As praias com tempo mais instável durante o dia, períodos de sol, mas também ameaça de chuva por causa dessas nuvens e umidade. Temperatura não sobe tanto quanto estava subindo, 27, 28 graus no máximo nas praias de São Paulo. Chuva que não sobe a Serra, nebulosidade apenas nos vales, capital e grande São Paulo. Vamos aí até os 30 graus, esquenta bem na capital interior, muda nada. 35 graus em várias cidades e tempo muito seco no interior, tempo de muito sol. Agora, a boa notícia para quem quer sol é que ele volta em todo o estado, a exemplo do que está no interior, no litoral, com tempo quente. 30, 32 graus no sábado e no domingo. Sábado e domingo, aproveitáveis no litoral, volta a esquentar, volta a ficar tudo bem para quem quer sol. Um abraço a todos. O Homem do Tempo O Homem do Tempo O Homem do Tempo O Homem do Tempo